Ontem, terça-feira, nós realizamos uma audiência pública ouvindo diversos especialistas que vieram nos dizer aqui na comissão sobre uso de drogas, qual é a influência do brasileiro drogado no cometimento de crimes de morte. Nós temos hoje uma população carcerária que varia de 620 mil a 726 mil, dependendo da forma do cálculo. E dentro disso, cerca de 160 mil são drogados, infelizmente. Hoje, quarta-feira, nós estaremos votando alguns projetos que estão aqui há algum tempo, dos quais a relatora, a senadora Simone Devent. Obrigado. Obrigado.